Quando você passa, e eu estou com a mão na massa Você não olha pra mim, me segue perto Esta cidade, são esses prédios que você vê Do abstrato edifiquei o absurdo concreto Mas se dizem por aí, que eu sou um João Ninguém E se eu posso lhe garantir, que eu não tenho o que você tem Sou pião de paz, enxado e picareta De ter que sair vencido pra trás, trabalhar Ganhar na mal e na maleta, o tom de cada dia Faz a vida ser cruel Estou no vão da correnteza Sem medalha, sem tronel Agora tenho certeza, já perdi o medo Sou eu e minhas dores no mundo Sem desesperar, vou vivendo de favores Mas não sou vagabundo, não Passo forte, passo mal, eu nasci pra vencer Do princípio ao final, só você não fez Vou pegar meu dinheiro, dar a volta por cima Fazer o clima numa lição de vida Quando eu pego meu instrumento, eu soco por você É por amor que eu me aguento, eu soco por amar você Que a vida me faz capaz, além de ser poeta Sou também romântico Se a linha é muito curva, dou um nó E sigo a reta Você pensou que eu não sabia nada Atravessei o Atlântico, sem molhar meus lábios Ser dentro dos seus em alto mar de amor Quando você passa Eu estou com a mão na massa Você não olha pra mim, me segue reto Esta cidade, são esses prédios que você vê O abstrato, o edifício, o absoluto, o concreto Eu estou com a mão na massa Eu estou com a mão na massa